Bem-vindos ao Bé de Barbário, hoje eu vou mostrar pra vocês o Clube F. Bom, pessoal, há um tempo que eu tenho essa playlist aqui no canal mostrando pra vocês clubes de assinatura de livros. E recentemente eu tava lendo um livro que é o Transfeminismo, da Letícia Nascimento, eu acho que a resenha dele ainda não vai ter saído quando esse vídeo for ao ar. E ela cita uma pensadora que é a Dona Haraway, e eu fiquei muito empolgada pra ler alguma coisa da autora. Logo em seguida eu descobri que o lançamento da Dona Haraway viria no Clube F, que é um clube de assinatura da Bazar do Tempo. Então eu decidi assinar por dois motivos, um por causa da Dona Haraway, mas depois eu vi que o mínimo de fidelidade do clube era seis meses, eles têm duas opções, o plano semestral e o plano anual. E aí eu pensei, bom, eu vou agora fazer o catarse do canal, que já tá no ar, já tá rolando, e que a gente tenha um grupo de estudos, então eu vou ter que ler mais teoria. E esse Clube F, ele se propõe a me enviar livros escritos por mulheres e teóricos, né, pelo que eu vi dos livros anteriores do clube. Então eu falei, bom, é um bom jeito de eu entrar em contato com o catálogo da Bazar do Tempo, que é uma editora que publica um monte de coisa interessante, inclusive ótimas autoras que eu já li em outras publicações e que eu quero ler também os que foram publicados pela Bazar do Tempo, e também ir me alimentando pra esse catarse, né, pra fazer a curadoria do grupo de estudos. Dito isso, eu queria comentar com vocês o que vem em cada caixa, que é o seguinte, diz aqui no site deles, da Bazar do Tempo, A caixa que você receberá todo mês em casa contará com um livro de autoria de uma mulher, um marcador, um brinde exclusivo, além de um QR Code que dará acesso à plataforma onde estarão os conteúdos complementares, assim como a agenda de encontros e debates. E aí, se você assina o anual, você tem uma eco-bag, você tem cupons de desconto e também vouchers pra gastar no site da Bazar do Tempo, é bem legal, vale dar uma olhadinha. O link vai estar aqui embaixo no box da descrição, assim como o link do meu catarse, caso vocês também queiram participar. Agora, vamos de abrir a caixinha. Deixa eu passar aqui o estilete, que eu nem tinha começado a abrir, eu deixei pra abrir completamente com vocês. Então, abrindo aqui a caixinha, esse mês eu tinha visto lá... Ah, é verdade, os livros, eles são divulgados antes, tá? Você pode ver qual é o livro que vai ser enviado. Eu tinha visto lá no Instagram da Bazar do Tempo que teria esse mimo extra, esse mês, que é uma série de cartões postais de um projeto chamado Papel Mulher, que eu sigo lá no Instagram. Eles imprimem versos escritos por poetas mulheres e colam lambi-lambis pelas cidades, né? E aí, aqui nesse envelopezinho, que eu ainda não saquei como é que abre... Ah, tá, entendi, acho que o esquema... Ele vai vir os postaizinhos do Papel Mulher, vamos ver. Ah, não são postais, são cartões mesmo pequenos, ó, com as poesias. Então, aqui tem poesia da Virginia Woolf, da Donna Haraway, da Audre Lorde e da Thaís Bravo nessa estética de lambi, tá vendo? Eles têm umas marcaçõezinhas, assim, no meio, como se fossem enrugados já por terem estado nas paredes. Muito fofinho. Eu adorei, vou ver o que eu vou fazer com isso depois. Mas, com certeza, eu vou expor em algum lugar, em algum cantinho, porque eu gosto muito desse trabalho do pessoal do Papel Mulher. Vou deixar o arroba do perfil deles aqui embaixo pra vocês seguirem no Instagram. Veio também o marcador, com essas coresinhas. Aqui tá escrito o mundo junto, circulando ideias, princípios e reflexões em busca de novos comportamentos, ações que possam mudar as pessoas e, assim, o mundo em que vivemos. Proteção do meio ambiente, igualdade social, desenvolvimento sustentável, consumo consciente e bem-estar animal. São temáticas, provavelmente, que vão estar no livro. Veio uma cartinha aqui, ó. Dona Haraway tem dedicado sua vida como pesquisadora, professora e intelectual pública a um projeto de construção de um mundo mais vivível e de sociedades mais justas. E isso inclui despertar o pensamento crítico em relação ao lugar da mulher e também dos animais. O livro do mês de julho, do Clube F, O Manifesto das Espécies Companheiras, Cachorros, Pessoas, Alteridade Significativa, é o primeiro da autora publicada no Brasil. Haraway é bióloga, filósofa e teórica do feminismo, uma das pensadoras mais influentes da atualidade, que reflete de forma singular sobre as relações de alteridade. No nosso site disponibilizaremos outro texto da autora, O Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no Final do Século XX. É esse o texto que a Letícia Nascimento faz referência no livro que eu comentei com vocês. Trabalho referencial no campo do feminismo, incluído no livro Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, organizado por Eluísa Buarque de Holanda. Esse está na listinha, mas ainda não li. Você está recebendo ainda, como livro surpresa, de nosso catálogo, Páscoa Vieira, Diante da Inquisição. Pesquisa premiada da historiadora francesa Charlotte Coutoulon-de-Touart, que narra o destino de uma mulher africana que enfrentou com valentia as violências impostas pela escravidão. Nesse caminho, o que se destaca é a voz de Páscoa Vieira, que mesmo presa em porões inquisitoriais, submetida ao medo e às repetidas sessões de interrogatório, nunca se dobrou diante do juiz da Inquisição. Charlotte conversará conosco sobre o livro em um encontro exclusivo. Também no site, você poderá ler uma entrevista da autora publicada na 451, tem o QR Code. E como brinde exclusivo, demos a alegria de oferecer um conjunto de lambe-lambe desse projeto de arte e ativismo feminista que amamos, papel-mulhar. Escolhemos junto com a criadora do coletivo, Alexandra Maia, frases de mulheres envolvidas com o nosso projeto para inspirar e compartilhar. Os papéis podem ser colados nas ruas ou até emoldurados. Faça o melhor uso, conheça mais sobre papel mulher no Instagram. Esse é então nosso bonito mês de julho. Seguimos nesse caminho juntos, costurando essa rede de mulheres, ideias, ações e reações. Agradecemos muito a companhia, o Clube EF de todos nós. Temos aqui o aviso e também a informação de que teremos dois livros nesse kit, né? Esse em si é o livro do kit. Esse livro, ele tá numa coleção que é Mundo Junto, que eu já tinha visto no site da Bazar do Tempo, porque eles também publicam nessa coleçãozinha um manifesto do Gandhi sobre vegetarianismo que eu quero ler. E basicamente a identidade visual é essa capa que tem um degradê colorido e tem uma jacket em papel craft. Tô tirando aqui o shrink pra mostrar pra vocês. Esse livro conta com a tradução de P. Moreira e Pós-Fácil, revisão técnica de Fernando Silva e Silva. E aí o que eu falei pra vocês é o seguinte, ó, ele tem essa luva que segura o livro, tá vendo? Essa coleção em específico. Não é o Clube, eu acho. Porque eu vi que o clube mandou outros livros se eu queria ler que não tinha essa capa. E aí aqui, esse aqui é uma coleção que é sem orelhas, né? Tem um cartilho, enfim, gente. E a diagramação é bem gostosa, dá pra ver que a letra é grande. Tem um espaçamento bacana também. Esse livro aqui tem menos de 200 páginas, referências teóricas. Bem, bem bonito. Gostei. Melhor colocar pelo outro lado, né? Acho que funciona melhor. Isso, funciona bem melhor pelo outro lado. Temos aqui o livro, então. E o brinde, que é o outro. Engraçado que o brinde extra é maior do que o livro do mês. Não que isso queira dizer alguma coisa, né? A gente assina esses clubes pela qualidade dos títulos, não pelo tamanho de páginas. Mas eu achei curioso. Geralmente são livrinhos pequenos, né? E eu achei linda a capa desse livro. Esse livro aqui conta com a apresentação de Silvia Ranald Lara e a tradução de Ligia Fonseca Ferreira e Regina Salgado Campos. Temos aqui, então, Páscoa Vieira diante da Inquisição. Uma escrava entre Angola, Brasil e Portugal no século XVII. Essa edição aqui já tem uma orelha, tem a folha de guarda. Inclusive, eu tô falando da orelha, gente, mas é porque me perguntam, tá? Não tenho nada contra livro sem orelha. Tem esses entremeios bem bonitos. Ele só é um pouquinho difícil de abrir. Ele é colado, né? Sabe, você sente uma resistência pra abrir. Mas talvez com o tempo ele dê uma amolecida, né? Durante a leitura. Essa aqui é realmente uma obra um pouquinho maior, mas não chega a ter 300 páginas. Eu acho que é só, na verdade, a folha que a Bazar do Tempo usa. Que ela é um pouco mais grossa e dá a impressão de que são livros maiores aqui, os mapas. Então, só revisando. Esse aqui é um mimo extra. A gente tem o livro do mês. A cartinha, que vem com todas as informações, os care calls que a gente precisa. O marcador da coleção. E um brindezinho extra que veio e que foi esses lambi-lambis da Papel Mulher. Isso tudo vem numa caixinha muito formosa. Eu achei bem resistente a caixinha. Eu já assinei alguns outros clubes de leitura e eu achei as caixinhas meio moles. Então, às vezes, mesmo em casa, quando eu colocava num cantinho pra abrir depois, as caixas cediam. Ou seja, pessoas gateiras. Essa caixa aqui é boa pra gatos. Então, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido esse clube. Eu acho que o Clube F não é um clube que é muito comentado. Eu mesma descobri ele, assim, coisa de 20 dias antes de assinar. Então, acho que vale a pena mostrar aí pro pessoal, junto aí com outros clubes como Panaceia e Armas da Crítica, esse arsenal de clubes que mandam parcial ou exclusivamente livros teóricos, né? Que eu acho bastante interessante nos dias de hoje. A gente tá abrindo esse espaço no mercado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, isso ajuda demais na divulgação do vídeo aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima.